Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Curbs Return to Dreamland e vamos prosseguir com a nossa série. No último vídeo a gente iniciou aqui o quinto mundo, digamos assim, passamos duas fases, derrotamos também o chefe do quarto mundo e nesse vídeo a gente vai começar pela terceira fase, vamos lá. Aí, eu espero que a gente encontre, opa, olha só, novas habilidades nessa fase, a gente já encontrou aqui uma mecânica que, opa, que estava sendo mais usada no primeiro mundo, caraca, não gostei disso não. E aí, eu não saio nunca daqui? Corre, o que tem ali pra direita, cara? Eu estou curioso, mas vamos pegar aqui as estrelas. Deve ter alguma habilidade pra gente usar contra... e aqui? Ah, não tem nada. Contra essa ventania toda, acredito eu, né? Tomara que seja uma nova habilidade. Nossa, mas peraí. Nossa, tenso. Começa pra um lado e depois já inverte pro outro. Aqui tem esse cara que, pelo que eu me lembro, ele não tem habilidade nenhuma e eu vou morrer. Eita, peraí. O nível de dificuldade dessa fase é um pouco mais tenebrosa. Eu preciso recuperar minha vida. Tem negócio ali e tem coisa pra cá, talvez, não sei. Se eu conseguir correr... é, não dá pra correr não. Aqui o vento tá mais forte ainda. Tá, é só isso que tem ali, só tem uma... Uma... Opa, vamos rapidão. Calma. Aí. Dá pra gente descer e pegar a vida, mas eu não vou fazer isso porque eu estou... Ah, tem mais coisa aqui. Porque eu estou... Cara, vai pra um lado. Aí. Porque tá meio difícil. Aí, tomando a cara. Isso. Beleza, vamos com essa habilidade mesmo. Tem muito inimigo aqui nesse trecho. Eu estou com pouca vida. Não estamos confiantes. Nossa. E já era. Perdi a habilidade que eu queria. Pegamos a da bomba. Tá, não tá mal não. Vamos seguir com a da bomba, então. Ah, legal. Ótimo. Vamos lá. Por enquanto, nada. Quatro engrenagens nessa fase. Contanto que não tenha vento... Tá, beleza. Ah, tem vento. É, vento só de vez em quando. Aí. Nossa, vai estar muito... Mario Galaxy essas... Essa visão aqui, né? Ah, não, 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 não. Ah, olha aí. Perdi mais um. Mais uma habilidade. Eu estou achando que a gente vai chegar em algum momento. Eita. Que a gente ia precisar muito de uma habilidade e a gente não vai ter. Tá, o vento está para a esquerda. Vamos indo. Isso aqui vai ser importante. Opa. Boa, boa, boa. Ele está desarmando aqui os perigos. Espera aí. Eu não consigo virar para aquele lado. Aí, agora sim. Vamos lá, que o bagulho vai explodir. Tá, é só isso? Para pegar vida? Tudo bem, eu precisava, né? Então valeu. Está valendo ainda. Ih, tem um maluco ali. Espera aí, cara. Fica quieto aí. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Tá, eu não consigo olhar para baixo. É agora. Vai, 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 vai. Vamos ignorar tudo. Não vem para cima. Aí. Sai para lá. Nossa, tem muita coisa na minha frente. Não. Sai da minha frente, rapaz. Ih, cara. Ele já está lá para baixo. Peguei. Ih. Espera aí. Isso. Nossa, que tensão. Eu pensei que ele ia direto ali. Ia abrir direto esse lugar. Deixa eu ver. Ah, tá. É para morrer mesmo. E eu ia perder a parada. Mas deu certo. Ok. Só foi um dos desafios daqui. O que é aquilo? Tá, é algo a ser evitado. Olha só. Ah, tá. Esse aqui a gente já conhecia. Mas a gente tem uma habilidade aqui para não tomar drum de monte. Vamos passar, vamos passar, vamos passar. Não! Ah, cara. A minha habilidade. Vem aqui. Ainda bem que apareceu o spawnou de novo o cara aqui. Tá, o vento está rolando aqui também. Opa. Aí, legal. Espera aí. Deixa eu... Isso. Vamos ver. Tá. Algo que eu vou ter que fazer rápido. Não. Eu posso matar esse bicho? Não. Não posso matar esse bicho. Que droga. Ah, não. Posso sim. Tá. Não! Não! Tá, dá para juntar ali. Deixar ele avançar aqui e a gente mata. Beleza. Aqui tem uma coisa. Isso. Ok. Tá, já spawnou o bicho tudo de novo. Será que é só isso? É, só isso. Então tá tranquilo. Até que foi simples. Eu pensei que ia ser bem mais tenso que isso. Ainda bem que a gente tem esse maluco aqui de novo. Calma aí. Ok. Vou devagar. Não, cara. Ah, agora eu tô perdido. Eu não vou conseguir pegar aquela habilidade. O cara tá no pior lugar do mundo. Como que eu vou fazer aqui? Ah, eu não consigo comer esse bicho também. Pera aí. Eu vou morrer. Tô quase morrendo. Problema aqui. Já sabia. Ele ia spawnar de novo. Nossa. Mas corre. Valeu. Tá. Eu preciso recuperar a minha vida. Ah, olha o bicho ali. Isso. Esse aqui é de... Voar. Aí, legal. Eu só preciso recuperar a minha vida aqui. É só o que faltou. Tá. Pra onde a gente vai? Ok. O cara tá passando ali do outro lado também? Ou é só a impressão? Que eu tô abrindo caminho pra ele. Ok. Pera aí. Deixa eu só analisar o que tem aqui. Que a gente vai abrir aquilo ali. A gente pode descer? Depois que a gente... Pisa nesse negócio. Ui! Isso. Pode. Não. Nossa. Vai ter que subir rápido. Como que eu vou fazer isso? É. Eu não sei se eu vou fazer isso. Como é que eu vou matar? Eu preciso primeiro matar esse cara. Agora eu como isso aqui. Eu tenho que vir da parte de baixo. Eu não vou conseguir fazer esse pulo. E o cara já spawnou de novo aqui. Ah, eu posso descer aqui? Ah, não posso. Ah, que pena. Isso ia facilitar muito. Tá bom. Vamos tentar mais uma vez. Boa, boa, boa. Ah, cara. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Nossa. Tem que ser muito rápido. Ah, entendi. Caraca, eu demorei pra entender, cara. Eu não podia usar essa habilidade quando eu estivesse descendo. Eu tinha que cair simplesmente depois de usar a habilidade pra subir. Aí, mas conseguimos. Por enquanto essa fase tá sendo tensa. Lá vai, vai cair na cabeça aqui, pessoal. Tá sendo tensa porque eu tô passando ela sem vida. Eu queria um pouquinho de vida. Aí. E não... Opa! Aí não cai de ninguém. Ah, aqui vai cair pizza. Vem, pizza. Aí. Será que eu vou precisar desse negócio? Eu vou levar comigo. Porque pode ser que a gente precise da habilidade do Amiibo. E agora? Eu matei o cara que corta as coisas. Não, 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 não. Caraca. Tá, vamos lá. Tô com medo de morrer. Vamos com calma. Só com muita calma. Que eu acho que a habilidade da pedra vai ser útil em algum momento. Aí, parou. Ah, não vai dar. Ah, não, cara. É uma só desse maluco pra mim morrer. Opa, peraí, Donkey Kong. Opa, eu vou pegar esse negócio. Opa, eu vou pegar esse negócio. Opa, eu acho que algum lugar vai aparecer pra gente... como é que fala? Pra gente cortar, algo do tipo. Aí, o que mais que tem aqui? Opa, o que mais tem aqui? Opa, eu vou pegar esse negócio. Aí, mesmo assim, a gente ainda não vai ganhar uma vida. Eu sempre fico mais ou menos com isso, com um pouco menos de 10 vidas. Pelo menos desde o início da série, eu sempre... Fico mais ou menos assim. Eu passei de 10 vídeos, acho que no primeiro e no segundo vídeo só. E depois, sempre morro em algum momento. Vamos lá, para a quarta fase desse mundo. Aí, vamos ver. Uma bota já aqui. Eu gosto dessa mecânica. Tá, eu vou pegar isso aqui. Porque eu preciso ir mais pra frente. Eita! Vamos! Tá, é só estrela. Não, acabei morrendo. Cara, eu já morri 5 vezes seguidas no mesmo lugar. Porque é muito tenso. Eu tenho que apertar o botão do pulo exatamente no momento em que ele pisa, né? No inimigo. E aqui, cara, eu errei. As últimas 3 vezes eu errei. Todas. Aí! Eu errei mais uma vez. Ok, vamos lá. Tenho que me vingar. São muitas mortes morridas. Isso. O time certinho. Vamos lá. Eu já estou quase abandonando essa bota aqui. Aí, legal. Você vai pular bem alto. Vai lá. É agora. Calma. Calma, pera. Fiquei nervoso. É agora. Antes que esse negócio exploda. Isso. Vai levando. Vai levando. Ah, cara. Olha onde era. Eu vou conseguir. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai conseguir. Aleluia. Nossa, foi uma porcaria de uma estrela. Cara, essa bota. Não gostei dela, não. Olha isso, cara. A gente já perdeu muita vida. Olha uma vida ali. Eu vou... Aqui tem? Eu pensei que fosse uma plataforma. Ai, caraca. É o fundo. Ok. É o fundo da tela e eu me dei mal ali. Ah, mas aqui dá... Olha, eu sabia. Ah, não dá, cara. Nossa, eu me dei muito mal. Aqui eu não vou poder... Ah, não acredito. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu estou botando fé. Eu não vou pular quando eu chegar ali embaixo. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Ah, era só não pular. Não? Aí, peguei. Tá valendo. Aí, conseguimos. Morremos um zilhão de vidas aqui. Foi a fase que eu mais morri, mas... Valeu a pena. Agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo também. Não! E pegar algumas vidas. Sem perder a minha habilidade. Aí. Gruda aí. Ali tem vida. Eu estou achando que essa fase aqui vai ser daquela que tem um chefão e tal. Aquele chefe com duas... Eu posso atacar quando eu estou usando? Não, não posso. Quando eu estou nessa corda... É só isso que dá para me fazer. Não dá para o lado. Vai, cara. Se manda. Isso. Ah, cara. Olha o vacilo. Ah, eu ia pegar. Isso pode ter custado muito caro. Ou não, né? Aí. Pelo menos para essa não, mas talvez para a próxima precise desse negócio. Ah, eu fiz besteira. Ah, não fiz não. Eu pensei que a gente só poderia atacar... Olha aqui. E aqui? O que a gente faz? Isso, beleza. Está ficando confuso. As asas estão ficando mais difíceis. Dá fogo ou... O que é isso daqui mesmo? Ou gelo? O gelo é muito legal, mas... Acho que o fogo está melhor para a gente. Vamos ver. O que é o chef, será? Chef. Ok. É o chef do Hammer ainda. Toma. Vamos pulando, girando. Ah, cara. Por que você fez isso? Foi. Vai girar, vai girar. Ah, ele ainda pula. Nossa, essa... Eu pensei que ia tirar bastante dele. Calma, calma. Vamos devagar. Porque senão eu vou morrer. Eu ainda tenho que roubar a habilidade dele no final da... Da pancadaria. Vai, cara. Estrelinha. Nossa. Agressivo esse chefe. Não. Caraca, ele não me dá um tempo aqui. Ei, está difícil. Está difícil. Toma aí. É agora. Último hit. Eu preciso de uma estrela. O cara rebateu a minha estrela. E agora, e agora, e agora. Calma. Fica parado. Isso. Aí. Pegamos. Por enquanto, esse é o vídeo que eu mais estou me dando mal. Vamos lá. Vamos quebrar tudo. Isso. Acuparão toda a vida também. Maravilha. A gente vai para o chefe. Das duas engrenagens. Igual. As outras fases, com certeza. Ué, não foi? Aê. Não. Caraca, que susto. Fechou, hein. Tinha um caminho ali em cima. Estranho. Aqui a gente tem que pegar o maluco. Dentro do tempo. Isso aqui vai ser difícil. Peguei você. Uma vida. A gente está precisando. Vou pegar as estrelas também, né. Vai recuperar o prejuízo. Vamos lá. Ih, foi fraco. Preciso balançar o controle mais. Isso. Pega a estrelinha. Estrelinha, rosquinha, estrelinha. Nossa, é aqui. É aqui em algum lugar. Acertei você. Opa, tem mais um aqui embaixo. Vou pegar tudo antes. Beleza. Foi, mas não adiantou muita coisa não. A gente está subindo. Olha aí. Olha aí. Cuidado. Eu vou ter que fazer alguma coisa dentro do tempo? É isso? Tipo, o que é isso daqui, cara? Ih, bati errado. Aí, agora foi. O que é isso? Vai decolar. Destruímos o sino. Ah, tá. Legal. Gostei disso. Interessante. Diferente também. Deixa eu ver. Aqui não vai ter nada. Vamos lá. Esse trecho eu acho que vai ser difícil. Vamos com calma. Tá, pera. O problema é que ele voa muito lento, cara. Ia ser mais fácil eu usar a plataforma mesmo. Olha aí, ó. Tem um monte de... Nossa, me amassou. Tá, eu vou pelas plataformas mesmo. Quer dizer, eu vou tomar cuidado e vou mais vou pelas plataformas. Olha aí. A maioria das plataformas vão esmagar a gente. Aqui eu vou passar por cima. Vamos esperar um pouquinho. Isso. Ah, o cara deu um passo. Peraí. O que você vai fazer? Desce. Vai indo. Ok. Eu só vou soltar esse cara quando eu ver que tem inimigo. Ali embaixo eu posso pular? Aí. O bom que matou. Vamos indo. Vamos indo. Aqui fecha também. Cuidado. Ali também. Aqui vamos por cima. Eita. Aí. Nossa, ainda bem. Dois já limpou todo o caminho. Isso. Tá, e agora? Aí uma uva. A habilidade da lança ou do chicote. Obviamente. Porque eu vou com a lança. Porque eu posso tacar a lança. Ah, cara. Tinha que ter alguma coisa difícil, né? Caraca, esse chão vai abrir. Vai, chão. Toma cuidado. Venha. Vamos lá. Vamos com calma. Não. Caraca, o Kirby cai sozinho, cara. Aí, esse é oficialmente o vídeo das mortes. Olha isso. Eu não estou com nenhuma vida. Cara, essa habilidade da lança, eu cheguei aqui de novo umas duas ou três vezes. E o problema é que quando ele termina, ele dá um passo. Olha aí. E esse passo me matou. A das últimas vezes que eu vim até aqui. Então, eu vou com o chicote. Deixa eu ver. Ah, o chicote não... Ele não dá um passo. Então, é isso aqui que vai salvar a gente. Aí. Muito melhor. Eu não quero mais um passo aqui. Aí. Olha. Fico parado atacando. É isso que a gente precisa. Então, ainda. Ainda devolviu o dano dele. Aí. Vamos lá. Vamos fugir disso aqui. Aí. Toma cuidado. Muito cuidado. Porque essa é a nossa última vida. Eu não quero morrer. Eu não sei se dá game over. Eu não sei como é que funciona. Toma dano aí, cara. Aí. Matamos. Fez a diferença. Fez muita diferença pegar essa habilidade aqui. Vamos ver se a gente recupera a nossa vida. E a gente se manda nessa fase. Porque ela está traumática. Pelo menos pra mim. Aí. Essa fase a gente conseguiu todas as engrenagens. A outra não. Infelizmente. Mas. Tá tenso. Esse aqui está provando ser. Um mundo bem mais desafiador. O que é interessante. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Ah, não. Essa habilidade eu quero. Qual que era mesmo? Ah, do lutador. Beleza. A gente já vai pra próxima fase com. Essa habilidade. Nossa, que porcaria. Ah, eu apertei o botão errado, cara. Eu apertei o 1. Fiii. Aí, beleza. Essas duas fases foram até que longas, né? E a gente até alcançou mais ou menos o tempo limite aqui do vídeo. Então eu vou aproveitar e vou finalizar por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. Adicione também os seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais!